Me vou lá te ar e tu vai, fio, girl Mas só lá, beauty boy, me quer me dar Te volvo e colare, colare Boçando o sul na onda del mare, del mare Ligando o teu cornelo, de sábia, cosi tu Nela neve, abri o fogu no portuai E a canto é me tu resterai Te volvo e tenere, tenere Legate com o rádio, de sol, de sol Cosi o coso calore La nívea se finirai O teu cu escondare e podai E ma tu fredo sentirai Ma tu tu fugirai E nela noite te perderai Solá, 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 meu buio E que a mirai Te volvo e colare, colare E possende tu na onda del mare, del mare E legato entre o danelo De sábia, cosi tu Nela neve, abri o fogu no portuai E a canto é me tu resterai E a canto é me tu estiverai E a canto é me tu resterai E a canto é me tu resterai E a canto é me tu restai Matuto, flor de ar, nela noite Te perderai, sola, sola Solá, meu buio, me quemerai Timó, gril, colá, gril, colá E possendo ter na onda del mar, del mar Lugando o rio Mineiro E sabe a coisa é tu Nela neve abriu fogo por por trás E a cantor mito resterai Música